O Pierre vai entrar ao vivo aqui agora, falar sobre consulta colégio militar ou colégios militares, né meu querido? Boa tarde. ...o voz do litoral, 82 colégios adotarão o modelo cívico-militar de educação a partir do ano de 2024 aqui no estado do Paraná. Essa decisão se deu após consulta pública realizada em mais de 100 instituições de ensino, sendo que 82 colégios tiveram a aprovação para a adoção desse modelo a partir do próximo ano e é um avanço de 65%, uma aprovação de 65%. Essa consulta pública aconteceu entre os dias 28 e 29 de novembro, então foi anteontem e também no dia de ontem e contou então com a aprovação da maior parte dos colégios. Foram então escutadas comunidades escolares de 126 escolas estaduais do Paraná com aceitação então de 82 colégios. Outros 44 colégios, outras 44 comunidades escolares optaram pela manutenção do modelo tradicional. A divulgação oficial dos nomes e localidades das escolas que aprovaram então a adesão será feita e publicada no diário oficial. Nas escolas que aprovaram adesão ao modelo cívico-militar, as votações favoráveis superaram a marca de 50% mais um voto, que era o requisito mínimo então para a implementação dessa modalidade de ensino, ter pelo menos a maioria mais um para a aprovação. As escolas cívico-militares foram instituídas no estado do Paraná no ano de 2020, atualmente são 194 colégios que adotam essa modalidade e 12 do modelo do programa nacional que serão incorporadas pelo estado do Paraná a partir do próximo ano. Portanto, mais uma mudança nesse modelo aqui no estado do Paraná com a adesão de pelo menos 82 instituições de ensino a partir do ano que vem, Tony. Excelente. Quanto mais a área de educação tiver investimentos e tudo, é muito bom para todos nós aqui.